Hoje está fazendo um ano, meu bem, que eu te conheci Naquele salão de dança, primeira vez que eu te vi Quando eu entrei no salão, eu te avestei ali Eu fiquei até suspenso, eu nem sei o que eu senti Você me deu um sorriso, eu correspondi Entre aquele sorriso começou uma atração Convidei-a pra dançar, pra ter uma ocasião E naquela contra-dança surgiu um assunto bom Ela sorria pra mim e apertava a minha mão Eu pensei comigo mesmo, está ficando urbano Eu fui, perguntei a ela onde mora você Eu moro aqui bem pertinho, facinho de se aprender Amanhã, durante o dia, você vai lá me ver Vai lá conhecer meus pais, eu apresento ele a você O véio vai ficar contente Em te conhecer Aquela noite saudosa, para mim não volta mais Já me menina é deitosa, mas igual a este é de mal O vestido vermelhinho, laçou de fita atrás Aquele rosto corado, ele realçava de mal Menina, esse teu jeitinho machucou os rapaz Pra encurtar o fim da história, eu vou contar o resurtado Daquele dia pra cá, muitas coisas tem passado Eu falei com o pai dela, já ficamos combinados Os irmãs, nossa criança, registrou nosso noivado Agora estamos esperando, é o prazo marcado E aí